Estudos vêm sugerindo que suplementar com ômega 3, olha lá no rótulo, contendo aproximadamente 550 mg de DHA e 280 de EPA, pode melhorar os distúrbios do sono e pode melhorar a eficiência do sono, ou seja, a qualidade do seu sono pode ser melhorada com a suplementação com ômega 3, principalmente porque vai reduzir até as suas crises de dor de cabeça, tá certo? Esse estudo foi publicado por pesquisadores japoneses.